Salve, salve família, só mais um na área novamente, com o MHz, aqui ó, mano Rafinha, mano Cleiteba, vamos trazer aí ó, diferente, vocês pediram muito, irmão, a Yanokoji, o psicopata entre vocês, a Nihep, produção Hunter, vamos ver como é que tá a parada, já lembrando ó, deixa o like mano, se inscreve muito, continua comentando aí que ó, tudo a gente tá tentando trazer mano, tudo, tudo, se for pedindo a gente tá ali ó, deixando na listinha, vamos trazer e ó, vamos dar o play agora e ver qual é desse aí. E ô, suave meu povo, vim aqui pra mostrar pra vocês a loja Style Dick com os produtos mais fodas do momento, joias, moletons, tênis e muito mais você só encontra aqui, e calma que isso aí nem é tudo véi, usando o cupom ANNICINCO você consegue 5% de desconto em qualquer produto, tá esperando o que mano, depois de ver esse vídeo já acessa o primeiro link da descrição, você não vai se arrepender, tamo junto mano. Em um mundo desigual como esse, a vitória é tudo o que importa, não importa quem ou o que precise ser sacrificado, e desde que eu saia vitorioso no fim, eu manipularei e usarei qualquer um que estiver no meu caminho, afinal, é só isso que importa. Vocês não conseguem ver que tem um PC copado aqui, eu vou usar e descartar você, pra que eu possa vencer no fim. Eu descobri desde cedo que o conceito de igualdade é uma mentira, então eu percebi que o melhor pra mim, é se eu focar na vitória da minha vida. O que cê acha que acontece, quando boto uma criança pra crescer numa sala branca de cobaia? Ela enxerga os mais fracos como falha, os mais fortes como armas, o resto da sociedade como a máquina, dentro de uma escola avançada eu estou. Eu escolhi a turma mais fraca, pois eu vou fazer a vitória, chega nessa classe sem desconfiarem de nada, movendo cada peão ao meu favor. Eu não permito que cê toque um dedo na minha peça, está surpreso, pois sem me defender quem diria? Quer saber se eu luto algo, mas isso não lhe interessa, pois eu só toco o piano e estou no caligrafia. Eu vou te ajudar, mas me escute, oriquita, você vai ser minha peça, mas não se metam na minha visão. O psicopata na multidão manipulei, faço o que eu quero sem compaixão, descarta-me. Não tenho nada a esconder, você só vai perceber no fim que eu não dependo de você, é você que depende de mim. Não adianta ter poder se você não consegue usar, uma arma é só objeto, se não usa não tá vendo? Eu mantenho minhas notas médias para atenção não chamar, afinal tem que ter talento para ocultar seu talento. Eu sei que ao se apresentar cada um ganha um carro, sei quem é a popular e quem é o líder. Por não falar muito eu serei o secundário, mas exatamente o que eu quero ser. O seu segredo, eu descumpri. Os seus dois lados, consigo ver. Vai me acusar de abusá-la, essa é uma jogada usada. Não tem de brincar comigo, você vai se arrepender. A professora não me ameace, afinal você não é louca de tentar me expulsar. Você deseja que eu sou parte classe, mas você vai se arrepender se testar me manipular. Um teste acontece, estamos presos numa ilha. A turma que prevalece vai subir no ranking acima. O objetivo é descobrir o líder, mas já sei. Mas enquanto eles bolam planos, eu já pensei. Não podemos mudar de lida, a não ser que seja urgente. Essas situações encaixam se o aluno estiver doente. Todos vocês erraram, os nossos peitas falharam. E agora a turma tem quem ficou na frente. Agradeçam a Orikita por chegarem aqui. Eu disse que a ideia foi sua. Pra atenção deles não voltar pra mim. Não me olhe, não agradeça, não quero que entenda errado. Hirata Kush e de Orikita não passam de ferramentas. Não importa o que precisa ser feito ou sacrificado. Eu só vou te manipular para que no final vença. Um psicopata na multidão, manipulei. Faço o que eu quero sem compaixão, descartarei. Porque eu não tenho nada, escutei. Você só vai perceber no fim, que eu não dependo de você. É você que depende de mim. É você que depende de mim. Porra. Como eu não conheço o anime, não peguei muita referência. Mas, porra, parece o Light sem o Death Note. maluco, psico do caralho tem umas atitudes ali que você fica eu já ia falar isso mas o cara botou uma cena parece que ele vê as pessoas com o peão parece que ele tá jogando um jogo de xadrez e tipo assim, as pessoas são descartáveis igual o peão e ele ainda fala isso da menina eu tô usando você pro meu objetivo ele joga, parece um participante do BBB tem uma parte que ele fala eu escolhi a pior classe pra não chamar atenção, mas parece que a professora descobre que ele é inteligente ela quer fazer ele subir de classe tá me ameaçando, parceiro já vou roubar sua onda mete dessa pra cima de muá sempre quando você é inteligente tem alguém que tá meio inteligente muita gente quer conhecer o outro a gente gostou e a gente vai querer assistir esse anime aí é Yuujutsu é Yuujutsu, né? acho que é é Yuujutsu Yuujutsu deixa aqui na descrição como vocês conhecem de que que mais ou menos é o anime tipo, dá uma sinopse é, dá uma sinopse pra gente já ficar entendendo que a gente fez pôr uma pouca coisa aqui agora mas é isso o Nrap arrebentou tava em 4K 4K tá 880 mil tava pra botar um milhão tranquilo tava pra botar um milhão suave visitar a loja do amigo ali entendeu? é, vários produtinhos da hora eu tenho um monte da Katsukline vou deixar o link original aqui na descrição pra vocês acompanharem deixa o like obviamente não se esqueça de deixar o like se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o outro vídeo se você gostou do react e explica a gente aí Yuujutsu é isso tamo junto família é nóis tchau tchau